Bom dia, galera! Sou Guilherme Pulpo, tenho 28 anos, sou procurador do estado do Paraná. Comecei a minha vida nas artes marciais no Jiu-Jitsu, aos 12 anos de idade. Tenho algumas competições no Jiu-Jitsu no currículo, a gente lutou bastante quando era mais novo. Acabei voltando para as competições agora, esse ano de 2021, mas já vim me preparando forte em 2020. Começamos a preparação para o MMA em janeiro com a família Zenidin, treinando muito forte. Eu me apaixonei pelo esporte, não só para o MMA, mas por todas as artes marciais que compõem essa luta, que é muito completa. Conseguimos fechar essa luta agora para o dia 10, vai ser uma experiência muito boa, porque ela vai me permitir me preparar, principalmente para a luta do MMA. Eu treinei muito forte para essa luta, a gente fechou ela faz umas 3 semanas, mas mesmo antes disso a gente vinha se preparando muito bem, focando muito no meu jogo. E com certeza eu acho que a gente vai poder dar um show. Agradeço ao meu adversário, a equipe de Palmeiras, por terem se disposto a vir para cá. Todo mundo vem aqui para lutar mesmo, porque gosta de luta, gosta de desafio. E fiquem todos ligados, eu acho que vale a pena assistir. Eu sou um entusiasta de esporte e apoio muito o esporte aqui em Ponta Grossa. E agradeço a todos que ajudaram nessa preparação, não só na família Zenidin, mas na minha equipe de Jiu-Jitsu também. E a gente vai dar o máximo, com certeza, para garantir um espetáculo para a galera. E aí, a expectativa dessa luta? A minha expectativa é grande, eu estou muito tranquilo, estou muito à vontade e acima de tudo estou muito feliz. Eu acho que é importante a gente lutar com felicidade, não adianta você vir aqui lutar por pressão ou para agradar alguém. A minha expectativa é a melhor, estou focado muito no meu desempenho e eu quero impor meu jogo. Eu vou focar nisso, impor meu jogo, fazer aquilo que eu me preparei e a vitória vai ser consequência disso. Lógico, você aceitou luta também que nem o Bruno, em cima da hora, mas qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é aproveitar o máximo essa luta, curtir essa experiência, poder extrair o máximo de experiência das situações que vão ocorrer nessa luta e já tentar impor meu jogo pensando nos próximos combates no MMA. Se você quer fazer a tua estreia no MMA, em julho, né? Exatamente. E esse evento já vai servir como preparação. Exatamente. Se tudo der certo, essa luta vai acontecer em julho. Claro que eu sou um cara que vim do grappling, no MMA, vou trabalhar focado nesse jogo da luta agarrada, mas pra essa luta a gente vai soltar a mão, vai tentar ter o máximo de experiência possível com essas situações que podem acontecer no combate. Isso aí porque agradecer alguém, família, a Grace, falar sobre o evento, convida a galera aí. Claro, claro. Quero agradecer a família Zengin que me ajudou nessa preparação pro boxe CPG e também pro MMA. Sou parceiro de treino muito, muito duro mesmo. Foi uma experiência muito, muito boa treinar com o pessoal que tá lutando direto. A minha equipe, Grace Barra, que me introduziu nesse mundo das artes marciais e que já me deu muita experiência com a luta agarrada. Por que eu não quero essa luta vai ser boxe CPG, mas ela tem esse elemento da queda que eu já treino há muito tempo. Já lutei com pessoas de tudo quanto quer tipo de peso, de tudo quanto quer tipo de estilo. Então, com certeza, essa bagagem vai me ajudar muito. E agradecer a minha família que sempre me apoia em tudo que eu faço. E fiquem ligados aí que vale muito a pena assistir a essas lutas e apoiar o esporte aqui em Ponta Grossa. Vamos lá. Valeu, pupô. Caveira? Valeu, Caveira!